Fala aí abençoados, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês aí como fazer pra ganhar dinheiro é, lá naquele aplicativo que eu mostrei no vídeo anterior da Wish, que tá dando o que falar então é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje como fazer dinheiro então sem mais demoras, vamos lá pra telinha do meu celular vem comigo então pessoal, a gente tá aqui na página principal tá, do aplicativo e a primeira coisa que eu quero apresentar a vocês aqui vou clicar aqui em presente tá, é a roleta da sorte tá pessoal olha aqui, como vocês podem ver, tem vários prêmios ó, 8 reais, 200 3, 150 30, 100 15 e 50 ó tem os membros sortudos aqui tá, estão recebendo essa grana tem algumas informações aqui ó a loteria ela pode ser sorteada duas vezes por dia os requisitos da loteria são obrigatórios e 10 pessoas precisam ser convidadas pela primeira vez tá pessoal para o segundo sorteio 30 pessoas precisam ser convidadas o número de convite para a loteria não é acumulativo os prêmios obtidos na loteria podem ser aplicados diretamente ao saldo para solicitação de saque beleza esse aqui é uma ferramenta também tá de tarefas para você tá ganhando uma graninha o valor máximo aqui da da roleta é 200 reais tá pessoal a outra forma eu mostrei no vídeo anterior então só para esclarecer para vocês aqui tem muita gente falando ah Ian mas isso aí é pirâmide esse negócio de você convidar pessoas para estar ganhando dinheiro então pessoal eu dei uma estudada sobre esse aplicativo e pelo que eu entendi é um novo método que vem lá dos Estados Unidos que se chama modelo de três camadas tá é diferente de pirâmide tá é mais ou menos o que eu entendi muita gente tem falado aí pirâmide ah não sei o que ganhar dinheiro em cima dos outros não não é bem assim modelo de três camadas beleza essas aí cinco tarefas por dia é você fazendo cinco tarefas por dia lá no VIP 1 você ganha oito reais VIP 2 30 reais VIP 3 80 VIP 4 180 VIP 5 600 VIP 6200 e por aí vai pessoal os requisitos eu falei no vídeo anterior né você tem que convidar cinco pessoas para fazer o para passar para VIP 1 20 pessoas VIP 2 e assim por diante é muito simples clicou aqui no sapato tá pessoal eu no momento estou com o valor mínimo então não vou conseguir realizar essa tarefa vou estar fazendo uma recarga aí porque o valor mínimo para participar é o valor de 10 reais você vai clicar aqui ó pegue um pedido e essa roleta vai girar e já vai fazer a somatória dos valores beleza não tem mistério é assim vai conseguir fazer cinco vezes e você vai sair com o montante garantido beleza então pessoal a outra forma de você ganhar dinheiro aqui é você convidando amigos tá ó tem a sabinha aqui em cima você vai clicar aqui ó convidar amigos ele vai te jogar para essa página aqui aqui tem algumas informações tá pessoal é tem o VIP 0 VIP 1 todas as informações que você precisa aqui da porcentagem como funciona para você convidar um amigo você vai aqui copiar o link ó copiei o link vou voltar para minha página principal ó vem aqui no meu WhatsApp tá um exemplo clico aqui só um exemplo tá pessoal clico aqui vem aqui nas mensagens joguei o link aqui ó já vai carregar pronto enviei para a pessoa beleza muito simples uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o relatório da equipe cliquei aqui então aqui tem todas as informações você precisa ó eu tenho 12 pessoas na minha equipe total de 37 tá que são pessoas convidando pessoas ó aqui tem todos os contatos das pessoas que estão na minha equipe tá se eu clicar no nível 2 são as pessoas que foram convidadas de alguém da minha equipe beleza voltando aqui ó o total das comissões 38 reais até agora você consegue ver até o nível 3 tá pessoal ó nível 3 são as outras pessoas que foram convidadas também pela sua segunda equipe tem todas as informações aqui então vou voltar aqui para a página principal tá pessoal mostrar para vocês aqui algumas informações vou clicar aqui informações pessoais e vou aqui em meu cartão bancário tá cliquei aqui aqui pessoal são as informações que eu tenho que colocar para poder fazer saque tá então aqui tem você vai botar o seu nome seu telefone seu cpf o tipo de conta para você fazer o pix o número e os bancos disponíveis esses são os bancos disponíveis a nubank original banco rendimento safra tá bastante bastante bancos não vou falar todos aqui tá itaú bradesco por aí vai tá tem algumas informações aqui aqui embaixo tá para você esclarecer lembrando tá pessoal você só consegue fazer o saque a partir de 40 reais tá bom e você só consegue fazer o saque uma vez ao dia beleza agora eu vou voltar aqui quero mostrar para vocês aqui que funciona mesmo tá eu estou com esse saldo pequeno porque eu já fiz saque tá pessoal registro da retirada vou clicar aqui ó ó como vocês podem ver montante eu fiz o primeiro saque ó hoje é dia 29 29 hoje não sei é hoje é 29 eu fiz o primeiro saque de 47 reais e 20 centavos no dia 25 ó pagamento bem sucedido no dia 25 e dois dias depois eu fiz o saque ó de 60 61 reais e 36 centavos então como vocês podem ver que um negócio é bom meu irmão o aplicativo tá pagando vale a pena tá então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido muito estejam ganhando uma graninha extra aí tá chegando o fim de ano tem que correr por todos os lados irmão então é isso aí vou ficando por aqui tá beijinho no coração tchau tchau